O que é isso? Quero me matar! Só o louco Quis o bem que eu quis Põe-se a santo coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar Por que? Só o louco Amor como eu amei Só o louco Quis o bem que eu quis Põe-se a santo coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? Põe-se a santo coração Só o louco Quis o bem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Deve sepultar o coração Que o amor A gente perde a ilusão Saudade Saudade Não esqueça Também de dizer Que é você Quem me faz A você Pra eu viver Saudade 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 Diga a esse moço Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Não esqueça Também de dizer Que é você Quem me faz A me ser Pra que eu Viva em paz Eu vou viver